Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tazca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho dois artistas do costume e um novo artista. Tenho o Fibrocas e o Kiko. E o nosso novo artista mais recente é o Alexandre Farto. Olá, pessoal. Mais conhecido, talvez, por vê-lo, sim. Alô, boa noite, e queria-vos agradecer que já vos sigo há algum tempo e é bom estar aqui ao lado de vocês todos. Nós é que agradecemos a tua disponibilidade para mais uma conversa. Ao Malman, se me interrompeu para dizer que finalmente, finalmente, após dois anos de gravar o podcast, nós temos um verdadeiro artista no episódio. Finalmente. Satisfeito. Finalmente. Somos artistas também. É isso que passamos, mas de um tipo de artistas diferentes. Sim, pá, se calhar temos que passar à pergunta do costume, não é? Exatamente. Para começar, vamos então perguntar aqui ao nosso amigo Alexandre, quem é o Vils e como é que tu chegaste às criptomoedas? Então, o Vils é o Alexandre Farto, Vils era o meu name, mas que vem do grafite, do início, do meu percurso, começou com 13 anos, a pintar peredos e comboios e coisas ilegais, que fez parte do meu percurso, mas já vamos lá. E criptomoedas começou, eu, em 2016, 2017, comecei a tentar perceber exatamente o que é que era, tinha alguns amigos à minha volta que me falavam e eu não conseguia perceber muito bem todo o conceito de blockchain e nessa altura fiz assim um rabbit, entrei no rabbit hole de perceber exatamente o que era a tecnologia, o que é que ela permite e comecei a tentar grasping o que é que ela podia ter de impacto no nosso dia-a-dia e na sociedade em geral e pronto, acho que quando tu percebes esse lado há um clique e desde então estive mais atento, mas não investi na altura, não percebi aquele todo o movimento, também houve ali os ICOs e todo aquele período em que a coisa… Achaste-te melhor esperar? Sim, e sei lá, era um bocadinho… também não tinha se calhar possibilidades de… e ainda era um bocadinho… eu achava, e ainda acho hoje, que não tinha o conhecimento total para entrar ou arriscar e de alguma forma ainda é um pouco… o Web3 e todas as transformações que vão acontecer a partir daqui e isso ainda tem uma parte um bocadinho encriptada que… sei lá, na altura não então… Diz-me uma pergunta… Para o utilizador mais normal, que ainda não é para o utilizador, mas agora começa a ser, mas ainda não era nessa altura principalmente… Sim, era complexo… Era difícil perceber o que é que era um projeto a ser e o que é que era um SQM… Sim, e depois aquela assustou-me também, a questão que aconteceu com o Ethereum também… Pronto, eu acompanhei um bocadinho esse processo toda à distância… E pronto, mas percebi o potencial, conseguia perceber… pronto, tudo o que pode mudar com isso… Mas pronto, acho que foi… houve aqui um reality check muito no final de… no início de 2020… E para aí em 2019… entrei com alguma coisa, mas muito pouco… E pronto, e depois de 2020… houve um… Apanhaste o tipo do Covid… Apanhei o tipo do Covid, mas eu não tinha… não… diz-diz, desculpa… Não estava a dizer, esperaste para uma melhor altura… assim é que é… Eu entrei antes, entrei um bocadinho antes, entrei um bocadinho antes, a primeira vez… Mas não foi com muita coisa… e depois foi ao fundo… e naquela altura, no 2020… E pá, mas também não era assim… não era… pronto, era muito pouco… Por isso também não me assustou muito… pá, mas sim… Mas depois vi todo esse… esse run-up que houve a seguir… E pronto, e percebes que… Que também houve alguma coisa… Sim… não, e não só isso… houve uma consciencialização geral… Que os mecanismos de distribuição financeira de riqueza e de por aí fora… Que se começaram a ser postas em casa um pouco… E isso levou a que houvesse uma série de pessoas que olhassem de outra forma… Para a criptura também… E isso também… pronto… isso… Houve assim uma aprendizagem geral também no meu grupo de… Pessoas com quem trabalho e amigos e por aí fora… E a partir daí acho que houve também tempo para isso… Porque as rotinas todas… Toda a gente foram interrompidas… E houve se calhar mais espaço para olhar… Para… Para as discussões… Ias fazer uma pergunta que foi brocas… Sim… Pá, sim… Mas pá, fizeram bem… fizeram bem… Interrompei que a conversa continuou e foi top… Mas pá, era sobre alguma coisa que estavas a dizer há bocado… De que para ti alguma coisa mudou em 2019, 2020… Quando tu começaste mesmo a perceber o potencial disto… E que a tecnologia estava a melhorar… E tu… Como é que tu vês o futuro? Portanto, cripto… Ou seja, o que é que te faz querer estar envolvido neste mercado agora… Mas se calhar… Pá, com uma mais… Pá, mais a sério, digamos assim… Pá, e o que é que te faz olhar para a frente e dizer… Pá, isto ainda vai evoluir imenso… E o que é que tu vês no futuro que te diga que isto vai mudar… Vai realmente mudar o mundo? Pá, várias… Ou seja, há várias coisas… Há coisas que eu vejo que podem mudar o mundo… Mas eu acho que ainda há uma série de desafios que… Que todo este universo ainda tem que ultrapassar ou enfrentar… Mas… Mas… Acima de tudo foi final de 2019… Comecei a ouvir alguns artistas a fazerem NFTs… Assim, estava… Foi antes da que… Desculpa, não é 2019… Final de 2020… Foi quando… Comecei a ver alguns artistas a falarem de NFTs… Comecei a perceber também o conceito do Web3… E do que é que a blockchain te permite… Em termos de… De validação e de certificação de artworks… Eu estou aqui a falar especificamente… Do mundo da arte… Também posso falar de um espectro mais alto… Mas se calhar começando pela arte… Que é um núcleo mais… Claro… Familiarizado… Para o panorama macro da coisa… Mas foi perceber isso… Perceber que havia uma série de artistas que… Eram artistas digitais… Nativos… Ou seja, que muitas vezes tinham trabalho se calhar físico… Mas muito da raiz do trabalho… Era digital… Era vídeo… Era… Era um formato FM… E que através da blockchain… E de NFTs… Conseguiam… De alguma forma… Comercializar o seu trabalho… De uma forma segura… Certificada… E… E que havia também mercado para colecionadores… Que seguiam este caminho… Isto… O conceito de arte efêmera… Ou arte… Video arte… Ou arte digital… Não é novo… É uma coisa que existe… Desde que há… Fotografia… Desde que há vídeo… Desde que há digital… Basicamente… Só que… Era tudo um pouco arcaico… Ou seja, não havia… Não arcaico no sentido em que… Tu tens artistas que já fazem desde os anos 60… Video arte… E… Eu próprio vendi arte em vídeo… Em 2010… 2011… Um trabalho que faço com os explosivos… E… Quando vendias um colecionador… Porque existem colecionadores que só colecionavam… E colecionam vídeo… Video arte… Mas quando tu vendes essa obra… Tu vendes um VHS… Ou um USB… Ou um DVD… E depois um certificado… O papel… A dizer esta obra é minha… E está neste suporte… Certificá-vos com… Pronto… Num papel… Que normalmente… Nós lacramos… E por aí fora… Mas pronto… O que tu vês no final… É o formato de vídeo… Que é a obra… Com um certificado em papel… Pronto… Isto é suscetível de… Pronto… Esta própria crença de… NFTs que têm valor… Não têm… Ou são arte… Ou não são arte… Eu sou da opinião que… Todo este tipo de arte… Que é a efemera… E que tem uma companhia digital… Consegue-se traduzir… Ou consegue… Ter os NFTs… Como uma base… De certificação… E de validação… Que… Que as tornam muito mais fáceis… Transacionar… Validar… E isso é uma solução gigante… Para o mundo da arte… Na parte digital… E da arte da efemera… Que não é arte… Física… Aquilo que na arte… Física… Se chamava… Provenance… É o tal certificado… Que… Sim… Que certifica… Que esta obra é verdadeira… E que foi o do artista… Sim… Não achas que… Os NFTs… Poderiam… Providenciar… Os artistas… Street Art… Que fazem obras físicas… Na rua… E que também… Elas são inféminas… Muitas vezes… Porque vão sempre… Provavelmente… Não vão durar… Muito tempo… E que… Também não podem ser… Transportadas… E vendidas… Bem… Isso é feito com obras… Do Bansky… Mas isso é outra conversa… Não é… E ele é um bocado… Até contra isso… Não é… Mas… Mas não achas que… Os NFTs… Não poderiam permitir… Que os… Os artistas… De rua… Pudessem… Ok… Fazem a obra… Tiram uma foto… Mintam um NFT… E pronto… Ao menos… Podem… Comercializar… Essa parte… Dado que aquela obra… Não vai poder ser… Comercializada… De nenhuma forma… Não é… Sim… Sem dúvida… E… Sei lá… Arte… Que é mais conceptual… Que… Sei lá… De performance… Ou de vídeo… Todo esse lado… É um… Permite-se… Eternizar momentos efemos… Sejam eles numa parede… Sejam eles de outra forma… De expressão qualquer… E eu vejo… Pronto… Primeiramente o NFT… Quase como um mídia… É quase como se fosse… Sei lá… Eu estou… Eu estou à espera… Que o colecionador que me comprou… Com um SB… Que daqui a 10 anos… Venha-me pedir o NFT… É só a obra… Pronto… No final… O NFT… Tem nele… A obra… De… De alguma forma… E… Acho que o NFT… O NFT… Desculpa… Mas é… O NFT é tipo… O papel que acabas de falar há pouco… É só… É um recebo… É um… Mas… 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 Também nele… Sim… É um certificado… Sim… Mas… Mas… Há várias… Ou seja… Se eu tiver… Porque há uma coisa que é arte… Tradicionalmente digital… Que vive de um formato digital… E aí… Ela só vive dentro desse NFT… Mas há outra coisa ainda mais revolucionária… Que é a certificação das obras físicas… Através de NFTs… Que é o facto de… Tu associares… Em vez de eu fazer esse… Porque eu também… Eu não faço só um certificado em papel… Para uma obra digital… Também faço para obras físicas… E… E todos… E esses certificados também são feitos manualmente… Tenho uma base de dados… Pronto no ateliê… Temos um procedimento de segurança… Para ter a certeza… Que não há falsificações… Pronto… Esse é todo um lado… Que… Uma estrutura… Com o conto de artista… Tens de preocupar um pouco… Porque esse é… Aquilo que prova o valor… Daquilo que produz… Exato… E esse… E há um lado… Que é a arte digital… Que só vive o NFT… Mas há outra parte… Que é as obras físicas… Que podem estar sempre associadas… A um NFT… Isto é revolucionário… No sentido em que… Não só… Torna muito mais transparente… O mercado de arte… Em si… Porque as traduções… São mais transparentes… E… E de alguma forma… Há uma série de… Pronto… Jogadas menos… Claras no mundo da arte… Muitas vezes… Entre leilões… De colecionadores… E dealers… E por e fora… Que inflacionam os valores… Para dar ai… Aos próprios artistas… Ou seja… Há uma série de… Coisas que acontecem… No mercado da arte… Há muitos anos… Que também acontece com os NFTs… Como? Também acontece com os NFTs… O pessoal que comprou a própria NFT… Também… Também… Não… Isso acontece… Não foi a Paris Elton que comprou ela própria… Um conjunto de 300 mil… Acho eu… Exato… Mas isso é a natureza humana… Pelo menos é mais transparente… Aí tens a razão… Sim… Sim… Agora basta fazeres um digging… Que encontras na… Na Chain… Pois… Exato… A diferença é o que estás a dizer… É que nós sabemos que a Paris Elton… Pelo menos fez isso… Exato… Enquanto… Mas diz uma coisa… Que eu por causa que é curioso… No que tu estavas há bocadas a sobrar-te… Que é mais física… Tu não vês… Tu não vês o perigo… Por exemplo… Pá… Tu estavas a falar também… Pá… Num exemplo… Pai… Eu conheço pouquíssimo do mundo da arte… Muito menos do mundo de compra e venda… Num mundo da arte física… Digamos assim… Portanto eu assumo que… Pá… Que existem muito… Obviamente tem muito contrabando… Como tu dizes… Formas de inflacionar o preço… Mas tu não achas… Por exemplo… Pá… Que por exemplo… Se eu tenho um recibo… O NFT… E se vale alguma coisa… Tipo se por exemplo… Se a peça não sabe onde é que está… Ou se não é conhecido o dono… Ou seja… Pode ser o valor do recibo… Sem a peça original… E achas que existe esse valor… Ou seja… Duas perguntas… Esta é a primeira e a segunda está relacionada… Que é… Então isso nós sabemos que o cart real foi destruído… Ok… O NFT existe na mesma… Mas a peça original foi destruída… O NFT tem mais valor… Ou não deixa de ter valor… Para ti… Estamos a falar de duas coisas diferentes… Uma coisa é… Uma coisa é… Eu faço uma peça de vídeo… Explosivos… Isso… E eu faço… E aquilo… Tenho um fichário digital… Um MP4… Certo… Certo… Na parte digital… Claro… É óbvio… Essa é impossível de destruir… Exatamente… A não ser que… Pronto… Hás um cataclismo… Pronto… Enfim… Certo… Mas isso aí assumimos que pronto… A parte de tudo que é digital… Eu estou 100% de acordo… Realmente é fácil… E é óbvio… O use case… Mas da parte física… Isso é o que eu fiquei mais curioso… Sim… Da parte física… Pronto… O projeto que eu estou-te a falar… É um projeto chamado VerySart… Que é um projeto que já existe desde 2017… No qual um dos artistas que eu trabalho também na galeria… Já falo um bocadinho também do meu percurso… Que investiu nele no início… E eles fazem basicamente certificação… Ou seja… O certificação… Esse NFT é um certificado mesmo… Tem o nome… Tem o nome da obra… Tem o ano de quem foi produzido… Tem um QR Code… Ou seja… Não é… Aquilo não é feito com o intento de ser uma obra… Ou seja… Aquilo é sempre um certificado de uma obra no mundo físico… Mas no mundo da arte… Ou seja… Mesmo que essa peça física destrói-se… Aquilo certificado tem valor… A meu ver… Não tem valor… Pronto… Porque a obra física é o que o artista decidiu que era a arte… E esse certificado está associado… Só serve para ser transacionado… Certo… Porque pode servir como uma memorabilia… Estás a ver colecionável… Sim… Isso sim… Colecionável… Sim… Mas por exemplo… Eu se for um comprador… Um comprador… Ou um colecionador que comprou uma peça minha… E quer vender numa auction house… Numa Sotheby's… Ou quer vender no mercado secundário… Ele só consegue vender se tiver o certificado… Que eu imito no ateliê… Que neste momento ainda é físico… Mas que pode ser um NFT… E o que é que isso pode ser revolucionário… É um royalty system… Ou seja… O facto de conseguir ter esse smart contract… Associado a uma obra física… E se essa pessoa quiser transacionar para outra pessoa… Eu também posso dizer que esse certificado só pode transacionar com 5%… Claro… Garantes que não há forma de fugir… E não há forma de fugir… E não há forma de fugir… Exatamente… E se essa pessoa vende a obra sem o NFT… A pessoa que comprar… Muito dificilmente vai conseguir vendê-la pelos canais tradicionais… Do mercado secundário da arte… Sem ter esse certificado… E nesse sentido… O certificado físico poderia ser forjável… Enquanto este não é também a uma vantagem… Exatamente… Exatamente… E podem pedir o certificado outra vez… E o certificado é feito com o nome de pessoa… Pronto… É muito excetível… É o mesmo processo prático que tens com… Tudo o que é validade por monetário… Que pode ser falsificado… E que o blockchain não pode… Na arte é a mesma coisa… Basicamente… Porque se tu conseguires passar toda a sua certificação para a blockchain… Tu tens também um tracking… Também de quem compra e vende as tuas obras… De alguma forma… Que não podes saber a pessoa quem é… Concretamente… Mas sabe do que é que se está a acontecer… E depois ainda tens outro fator… Que é o fator de… Pronto… Tens vários fatores… Mas pronto… Principalmente o fator revolucionário nisto… É que o próprio artista… Na sua carreira… Tem uma fonte de rendimentos… Mesmo que deixe de produzir arte… Ou que queira arriscar mais numa nova fase da sua vida… E fazer uma arte que é menos comercializável… Vamos dizer… Não deixa de receber royalties do trabalho anterior… Isto aconteceu na música… Com os royalties que são pagos aos artistas… E os músicos conseguem investir na sua carreira… Ou às vezes querem fechar-se um ano… Para pensarem num novo projeto… E têm essa liberdade… Como na ciência com as patentes… Para investirem em novas investigações… E inovações por aí fora… Tudo isso já aconteceu numa série de setores… E na arte isso nunca tinha acontecido… E havia um grande problema de financiamento dos próprios artistas… Para se conseguirem montar o seu estúdio… O seu ateliê… O seu ateliê… O seu prática… Investirem em muitos dos seus projetos… E é nesse sentido que… Também quando artistas trabalham no espaço público… E muitas vezes… Pronto… Esse trabalho não é pago… Esse trabalho é o investimento do próprio artista… É uma fonte também de rendimento para poderes fazer mais projetos… E nesse sentido é muito relacionário… Pronto… E em todos os aspectos… Sim… E no limite… Se calhar no futuro pode ser usado também como… Imagina que alguém partilha numa rede social o teu trabalho… Tu também… Por que não receber um royalty… Ou uma FII… Relativamente a… Esse tipo de utilização… Que no fundo também gera retorno… Para estas plataformas… Pode ser uma forma de… Sim… Eu não tenho problema… Eu a partir de eu não tenho… Acho que isso… Pronto… Acho que… Isso acontece com a música… Mas acho que com as artes visuais foi sempre uma coisa que fica um bocadinho no background… Porque a internet vive de imagens… E isso também… Pronto… O trabalho seguido… Depois há outro fator que é os colecionadores e os mecenas que apoiam os artistas… Mas tu não achas que esse… Por exemplo… Que esse business model… Digamos assim… De… Por exemplo… De haver um intermediário… Porque repara… O intermediário eu digo o distribuidor… Não é? Quem faz chegar a música, a arte, etc… Ao consumidor final… Tu não achas que… Que na mesma vai haver um intermediário… Que na mesma há de executar… Tipo… Também um contrato dele com as fis dele… Portanto… Não achas que acaba por… Por dar um bocadinho ao mesmo no final… Ou achas que… Que há uma forma de contornar mesmo… Esse intermediário… Porque é que eu acho que um dos problemas que eu por ia ser nos meios de difusão… Se calhar… Porque… Se calhar em alguns estúdios… Isso… A questão de alguns artistas… Fazerem… E repara… Isto aqui é o que eu digo… Pá… Por ser pouquíssimo… Mas pronto… Agora… Se calhar olhando mais para o mundo da música… Que é… Se calhar dando um exemplo mais fácil… Mas lá está… Pode não se aplicar porque é um… Não… Brocas… Olha para o Spotify… Olha para o Spotify como um outro… Pois… Mas isso que eu estou a dizer… Em que qualquer banda vai lá e mete a sua música… Sim… Mas eles ganham um pouquinho de dinheiro do Spotify… Isso é um dos problemas do Spotify… Isso é verdade… Mas ao mesmo tempo atingem um público que se calhar nunca da vida iam atingir… Não… Não… Mas eu estou a dizer isto com base no Spotify… Ou seja… Sabendo que o Spotify… Sim… O Spotify se calhar é o que eu ia ser um deles de todos… Não… Mas o problema é esse… Ou seja… Qualquer intermediário… Qualquer… A gente que tenha poder… Consegue… O problema não é criar o conteúdo… O problema é difundir o conteúdo… Isso é importante… O problema é a rede, é a network… Sim… E eles vão sempre aproveitar… Não é? Eu diria… Sim… Mas neste mundo se calhar o artista não é tão dependente da plataforma… Não sei… Não… Não… Mas é um bom tema… Brocas… E… Da… A música é um bom exemplo… Porque imaginemos… Todos os artistas… Pronto… O Web2… O Web2… E o que a social media te permitiu… Foi começar a criar as tuas audiências… E neste caso estava centralizado nas plataformas… Que te davam esse espaço… E… Mas isso foi revolucionar o link com a tua comunidade… Mas que antigamente estava manipulizado pelos mídias… E pelos tops de música e por aí fora… Isso foi democratizado com o Web2… O acesso à comunidade… O que faltava… E o que a Web3 a mim… A meu ao ver… Vem criar… É um trust link… Entre tu e a tua própria comunidade… E a partir do momento em que essa pessoa… Esse artista decide fazer um CD… E que em vez de ir a uma label… E essa label… Dá-lhe um orçamento de… 100 mil euros para fazer um álbum durante um ano… E depois vendo os direitos todos ao Spotify e por aí fora… E depois só os artistas que só ganham uma ínfima parte disso… Esse modelo de negócio também eu acho que está em risco com a Web3… Porque a partir do momento em que o artista tem a comunidade… Imaginemos que emite 100 NFTs de um CD que vai fazer… As pessoas compram… E o artista com esse dinheiro consegue produzir o álbum… Lança o álbum… E parte das vendas desse álbum… Que é vendido digitalmente… Vão de volta para as pessoas comprar um NFT… Que faz parte desse CD que ele fez… E isso é revolucionário no aspecto em que tu crias… A tua própria comunidade passa a ser os teus próprios investidores… De alguma forma… Ou os teus colecionadores… Num aspecto da arte… E também ganham algum retorno com isso… E te apoiam… E isso é utópico… E é revolucionário… Mas isso só é permitido pela blockchain… E pelo este trust link que existe… Entre uma pessoa que adquiriu um NFT… Parte… Uma componente de um projeto que tu fizeste… E que consegues ter um diálogo com ele seguro… De alguma forma… E o diálogo pode ser… E mais direto… Sim, mais direto, sim… Agora, há o outro… Há o reverso da moeda… Que é quando fazes um projeto que… Imagina, vendes 10 mil NFTs… Escreves o teu Discord… Começas a criar a tua comunidade… E tens uma série de pessoas… Tu não vais ter uma board… De uma… De uma… De uma label… De música… Que te vais chatear… Mas que são para aí 10 gajos… Que te exigem que faças isto ou aquilo… Mas que estão limitados pelas regras tradicionais… Do que é… Sei lá… Não podem fazer harassment… Não podem chatear… Não podem, sei lá… Ameaçar de morte… Não podem ligar para ter as duas da manhã… Exatamente… Mas tu vais a um Discord e o Discord não paga… Tem uns 10 mil locais que estão tipo… 10 mil macacos… E isso é o outro… É o reverso da moeda… Da moeda… Porque de alguma forma tens um compromisso com essas pessoas… Porque essas pessoas também estão investindo em ti… E também… E tu tens este compromisso de querer… Criar esta interação e dar de volta… Mas também… A saúde mental tem alguns limites na capacidade de… Do outro lado da moeda… Pronto… Porque as coisas podem… Quando correm mal, correm muito mal também… Pronto… E esse é o outro lado… Sim… Neste caso ficamos com o mercado bastante mais liberalizado e sem regras… E controlar… Tem os seus… Tem os seus… Pronto… Mas lá está… Estamos todos numa learning curve… Eu acho… E acho que a maneira como todo este espaço tem evoluído… Tem sido muito por esta violência da aprendizagem que… Nos vamos apercebendo… Mas depois o próprio espaço se vai adaptando… E coletivamente aprendendo os erros dos outros… Eu acho que é isso… É isso que tu tens neste espaço que é o único… E que para mim também me fascina bastante ainda… Estava aqui a pensar numa pessoa com o José São Paulo… O N.F.T. Certo… Estava aqui a pensar numa possível utilização para o N.F.T. Que seria… Por exemplo… Voltando ao exemplo da música… Vamos falar de música… Achas que seria possível, por exemplo, um artista… Transformar o seu… O seu trabalho num N.F.T. E por exemplo depois o Spotify para passar a… Para ter direito de passar a música… De ter que comprar o N.F.T. ao artista… Ao lugar… E pagar direitos sobre o N.F.T. Seria uma utilização… Sim não sei como é que seriam os modos disso mas à partida se esse CD foi financiado ou o projeto foi financiado pelo artista e pela própria comunidade se houvesse royalties a serem pagos não iria para um label grande, iria para os donos desses 100 NFTs Aqui estaríamos a falar de uma nova delay uma nova espécie de copyright assente em NFTs Sim e também não abalar das estruturas tradicionais de organização empresarial que investem e tiram o seu lado também mas que são muito mais opacas o outro lado que tens aqui é uma transparência na ownership na distribuição e na distribuição de profits seja pelos artistas, seja pelos músicos seja por quem for e isso é revolucionário mas como disse tem o outro verso da medalha porque é muito mais anárquico de uma forma acho que aqui todos estamos familiarizados com o que é uma DAO e nem sempre as coisas sei lá são eficientes porque se calhar queres falares mais dos teus projetos em específico eu ia lhe fazer uma pergunta que eu acho que já devia ter sido feita e já falámos um bocadinho disso ele já desvendou um bocadinho mas sendo tu o artista para ti o que é arte? isso é uma grande pergunta e difícil de responder penso eu sim, eu acho que a arte a própria interpretação da arte é muito única para cada um de nós a meu ver a arte é aquilo que tem uma relevância cultural que impacta a sociedade no geral mas que a arte sempre teve um papel de eternizar o momento do agora seja um quadro dos anos 20 se reflete os tempos em que vivimos na altura e os artistas de alguma forma são um espelho do tempo em que se vive e de alguma forma eternizam esses momentos e são vistos num espectro de tempo que nos permite ter o caso uma janela desse período e dessa situação e do próprio artista e da condição humana de alguma forma estou a complexificar demais mas basicamente a meu ver a arte é muito o reflexo do tempo em que vivemos e acho e é também o próprio artista os sentimentos que tem as preocupações que tem que reflete-se naquilo que queria e eventualmente a mensagem que passa para a pessoa que vive pronto basicamente exatamente e é a pessoa que está a ver que interpreta ou os sentimentos que lhe desperta sim sem às vezes mais até isso do que o que é que pensa é mais o que sente sim eu nisto confesso na obra do Vils eu gosto muito de um contraste que tu tens entre a técnica não é? tipo a forma de criar e depois o aspecto final que tens que normalmente tens estes rostos muito bonitos velos mas a forma de como o processo é um processo violento e destrutivo e esta ambiguidade na tua obra para mim é muito não sei sempre gostei obrigado a página do Vils vai ficar na nossa descrição depois vão lá dar uma vista de olhos que ele tem lá umas coisas giras já fez videoclipes para bandas para orelha negra e não sei o que pelo menos que me lembro que são são brutais era isso começaste a fazer grafitis aos 13 anos quer-me-nos dizer qual é que foi o teu percurso sim posso falar um bocadinho se calhar temos algumas pessoas que não estão familiarizadas com o trabalho pronto eu sou da Margem Sul cresci no Seixal e foi sempre uma zona um bocado periférica de Lisboa e desde pequeno cresci com Moraes pós 25 de Abril e com uma zona industrial pronto em declínio e pronto esse foi o sítio onde eu cresci e depois comecei desde cedo a envolver-me muito na cultura hip-hop desde o início e no grafite em específico de alguma forma foi uma coisa que me tirou de outros caminhos e de outras coisas e deu-me também alentos e sentidos de existência e que podia participar no mundo em que vivia pronto de alguma forma e comecei desde desde cedo pronto mais na parte ilegal e cheguei a um ponto que me frontei um bocadinho disso e pronto que me deu muito aprendi muito mas pronto quis que sempre puxar o trabalho um bocadinho à frente e chegou um momento em que já pintava alguns murais legais já havia algumas coisas e comecei a me achar que toda a gente pintava toda a gente adicionava na rua o que queria pintar e as camadas que já lá existiam e houve um dia que me lembrei e fui pintar com uma série de amigos no meu aparelho legal e levei um martelo pneumático e com a ideia de em vez de adicionar uma parede cheguei à parede e comecei em vez de adicionar comecei a retirar as camadas e comecei a perceber a história que a própria parede ia acumulando e todas as camadas que estavam por trás que de alguma forma contavam uma história daquele local e foi nesse processo que comecei a perceber que poderia um bocadinho ir mais além e pronto depois de todo o trabalho evoluiu a partir daí mas muito com esta ideia do ato destrutivo que cria pronto que é uma coisa a criação está sempre inerente à destruição de alguma coisa que lá está antes seja ela pintar seja ela partir a superfície da parede e pronto e todo este contexto ou seja todo este contexto de crescer neste meio fez-me olhar para a destruição como algo que queria também pronto e a partir daí comecei esse trabalho depois eventualmente fui para Londres estudar quando terminei o 12º também tive uma grande ajuda tive alguns professores que também me ajudaram a encaminhar um bocadinho nas escolas de Afonso Seixal e depois pus as mãos a obra e fui para Londres e foi aí que pronto tive assim conheci uma série de artistas mais ligados a street art inclusive é o Banksy que foi uma pessoa que me ajudou bastante no início e que eventualmente fiz um projeto com ele que teve assim muita atenção porque fizemos uma peça junto um do outro e saímos na cover da Times e a partir daí o e-mail rebentou e comecei pronto a receber muitos convites curiosamente nessa altura tive uma grande ajuda da revolução da Web 2 que eu sei que hoje em dia já é uma coisa não muito bem vista mas com a invenção dos blogs e com na altura os blogs são atores sim são e foram e para mim também foram porque eu pintava um mural no Seixal que 30 ou 40 pessoas viam mas a partir do momento em que tirava uma foto e punha num blog de referência de street art mundial tinha pessoal em Nova Iorque e Londres e em todo lado a ver ou seja de alguma forma foi uma ponte para eu interagir com a comunidade ligada ao grafite e street art de arte no mundo que eu nunca teria essa oportunidade de onde eu vinha pronto e foi aí também que fiz os links com o pessoal de Londres quando fui para lá e por aí fora e pronto foi isso depois a partir daí as coisas começaram a crescer mantei um ateliê em Londres em que éramos 3 pessoas comecei a ser convidado para fazer várias obras em vários sítios do mundo algumas delas pronto são conhecidas mas também fiz um projeto com os YouTube com os Orelha Negra e com uma série de bandas que tinham algum peso e fiz os primeiros projetos com explosivos eventualmente em 2014 em 2012 voltei para Lisboa montei o estúdio Atelier no Barreiro onde ainda estamos hoje não montei o estúdio em Lisboa depois é que mudámos para o Barreiro e neste momento somos 20 pessoas porque há também todo um lado de logística de preparação de projetos que requerem uma equipa não só de produção mas de preparação e de direção e gestão que é invisível esse trabalho mas que existe e onde é mais hoje temos uma exposição no MAT também todos convidados a visitar no Museu em Lisboa mas fizemos uma série de projetos com outros museus e cidades que envolvem uma série de outras coisas em paralelo pronto todo o meu percurso sempre tentei dar uma forma criar espaço para novos artistas e em 2010 lancei sim exatamente lancei Underdogs que pronto que vinha muito no modelo de de apoio a novos artistas e que dá uma forma tentava democratizar o acesso à arte e estava sempre assento em três pilares e um era porque muitos destes artistas não conseguiam vender obras por grandes valores então tinha uma parte de edições uma parte de peças originais e exposição e uma parte de arte pública que era financiada por nós e que já temos neste momento 50 a 60 morais na Sociedade de Lisboa mas que é financiado pela venda das edições dos prints ou das obras também e é um projeto que vai-se autofinanciando e gerando arte no espaço público e ao mesmo tempo trabalhar com novos artistas neste momento já trabalhamos com a volta de 300 artistas nos últimos 10 anos alguns deles já trabalhar com NFTs lá está sim exatamente pronto esse foi já o último projeto que lançámos e depois entretanto também lancei o Festival Iminente que é um projeto que tenta-se fazer o que fizemos com a Anderdog que se criava espaço para novos artistas para criar novos espaços para novos artistas na música também e na arte no próximo ano vamos também trazer artistas de arte digital e temos aí um programa também interessante e pronto depois que lançámos há pouco tempo a Ephemeral Eternal há pouco tempo não foi em março de 2021 que é um pronto foi um beta no início estamos a criar uma plataforma de NFTs para ajudar a fazer o bridge de artistas que não têm tantas facilidades e tantos conhecimentos deste espaço para os trazer para este espaço e fazerem arte nativa digital que a produzem e criando este ecossistema em que a arte cria valor e que dá valor também aos artistas e a todas as pessoas que trabalham neste setor muitas vezes pronto é pouco desmerecido mas que a meu ver tem um impacto enorme e pronto acho que durante as pessoas esquecem-se durante por exemplo a pandemia o impacto que muito sem as pessoas às vezes se aperceberem a arte tem na vida delas porque muitos que estavam confinados e não podiam trabalhar o que é que fizeram tiveram a ver filmes ouvir música a ler livros e é fácil a malta esquecer-se todos os artistas que estão por trás e de quando a arte é importante Sim acho que isso foi um reality check e não só nesse sentido como mas também falando mais em arte no espaço público também o impacto que isso pode ter não só social cultural mas também económico porque é algo que também mexe com a cidade e consegue chegar a um sítio e dar-lhe um novo alhar de alguma forma e isso para as zonas deprimidas a cidade muitas vezes tem um impacto positivo às vezes não tanto mas mas nesse sentido a arte tem esse poder de criar valor e criar atenção e de mudar a nossa leitura sobre algo tão triste como estar confinado durante não sei quantos meses Sim eu agora suponho que tu trabalhes mais à base de trabalhos comissionados já não faças muito street art pura de e para a rua ainda acontece ou essa parte é anónima e esta é a parte anónima talvez não pronto mas é bom deixar isso mas faz parte e fez parte e acho que ainda é aí que muitos artistas começam sim sim eu acho fundamental e lá está eu na outra eu estava a falar com um amigo mas era relativamente aos mimes aos mimes na net que é tipo no fundo para mim a forma de street art da internet tipo que é anónima qualquer um pode fazer e gratuita é uma arte coletiva não é coletiva o mime vai crescendo aquilo que não é como nada mas vai crescendo um sentimento à volta daquela imagem sim mas é anónima não sabes quem criou e depois evolui também não sabes quem é que exato não é é uma forma de arte eu pelo menos considero e acho interessante e é muito similar também à génese do grafite e de trabalhar também no espaço público alguns artistas nunca assinaram aquilo que fizeram mas de alguma forma é muito similar há muitos pontos de contato entre o community building e a maneira como a criação coletiva é feita na internet com toda a cultura de trabalhar no espaço público pronto e agora dentro dos teus trabalhos o que estás a pensar em fazer com a NF3 ou NF3 NFTs ou blockchain tens já projetos planeados sim eu se calhar posso falar um bocadinho de um percurso depois de ter começado a ouvir no final de 2020 sobre NFTs arrisquei e pus uma obra no OpenSea em fevereiro ou janeiro não de 2021 e de repente uma das obras que eu pus houve uma bid war e acabou em 30 tirings ou o que foi foi uma coisa assim e eu fiquei super impressionado fiz um post ou dois no Instagram e outro no Twitter e fiquei impressionado com pronto chamou-me a atenção a partir desse momento como é que pronto como é que o que é que estava a passar porque tudo isto foi no momento que acabou de acontecer exatamente e isto é tudo antes do Beeple e pronto daqueles pronto de um hype que foi criado nessa altura mesmo e comecei a tomar atenção e comecei a falar com uma série de artistas e de outros criadores e comecei a perceber o potencial que tinha e a partir desse momento comecei para além de toda a arte no mundo real e físico que nunca deixarei de fazer comecei a perceber a tecnologia a blockchain como é que ela pode ser parte do processo criativo e foi a partir daí que surgiu um grande primeiro projeto que eu fiz da NFTs que saiu na Nifty Gateway em que fiz basicamente numa ruína no Barreiros numa das fábricas que já se estava abandonada há 28 anos em que fiz uma explosão que são filmadas a 2.000 frames por segundo porque uma explosão é um nanosegundo e tu ao olho vivo não consegues ver nada vejo um boom e a coisa pressa e criei um rosto de um antigo trabalhador da fábrica e depois logo a seguir implodiu o edifício ou seja criei arte que era completamente efêmera e que a única maneira que ela conseguia viver ou ser vista era através da câmera que é de balística que é uma câmera de slow motion e que filmava esse início e o fim da obra ou seja o que eu queria era captar de alguma forma arte que era impossível nós no mundo que vivemos sem dizer com esta câmera não conseguíamos ver energia sim e esse projeto pronto foi o Rust Belt e pronto e até vendeu bastante fez soldouts mas vendeu um valor bastante baixo porque na altura pronto estava no início e também queria começar a criar e a trazer também colecionadores que pudessem crescer comigo e o projeto cresceu e depois sei lá a edição normal saiu por já não me lembro acho que foi por 300 dólares ou 400 dólares na altura e hoje em dia está a 8 mil pronto e foi a partir desse momento que comecei pronto a perceber que há projetos que só fazem sentido também em formato NFT na blockchain porque eterniza de alguma forma esses momentos que são efémeros e que nós como humanos não conseguimos sequer captar e a partir daí comecei a criar uma série de corpos de trabalho que vão em linha de 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 estarem presentes na blockchain e comecei com o Discord comecei a criar de alguma forma a minha comunidade que pronto começou com algumas pessoas que me apoiavam no início e com alguns dos colecionadores e hoje em dia o Discord tem à volta de 10 mil e tal pessoas e comecei a perceber e a criar com os próprios com a própria comunidade projetos em que eles interagiam de alguma forma com o processo de criação e com esta pegando na história do Trusted Link que era algo que a mim pronto que eu acho que é o grande o último ponto que eu queria chegar era conseguir armar uma parede com explosivos e que as pessoas pudessem ativar de alguma forma o parte dos explosivos filmava e essa pessoa tinha o SNFT desse momento e é esta interação que a mim me fascina bastante que é o facto de eu conseguir com um colecionador que está em outra parte do mundo dar uma forma de criar comigo algo e foi com isto que surgiu este último projeto que é o Layers que pronto eu posso deixar depois o link para vocês poderem partilhar que é um projeto que foi que já estou a trabalhar nele há 8 meses e que são basicamente peças que cada uma é única e basicamente eu estou a convidar os colecionadores a serem eles próprios a rasgarem a peça até quererem e essa peça vai ser revelada ou seja as pessoas fazem um minting da peça recebem uma canvas de base que tem dentro dela a obra de arte ela começa toda branca e essa pessoa quando faz o mint recebe a peça e recebe mais um token dois ou três tokens que são chamados tear tokens e basicamente conseguem interagir com o NFT e rasgar o NFT para revelar a obra que está por trás eu não desenhei o supply total são 10 mil peças eu não desenhei 10 mil peças desenhei 40 mil peças porque tive que desenhar as convidações as fases todas delas e as pessoas ao revelarem usarem estas tears revelam também os rarity breakings e por aí fora as peças foram todas feitas através de um script mas quase todas elas são únicas porque eu tive que criei quase os seus todos base e ao mesmo tempo a pessoa quando recebe pode decidir ou rasgar a peça e aí esse processo é irreversível ou decidir deixar a peça original os anos que quiser porque cada vez vão ficando mais raras porque cada vez as pessoas não é possível nós sabermos ou seja a layer de baixo sem rasgar não é não porque todo o smart contract está desenhado de forma a ser irreversível esse processo e era mesmo isso que me interessava era criar uma parte de interação entre a comunidade e a obra que foi criada e ser a própria comunidade decidir quando é que para porque há obras que só com um rasgão ficam bem há obras que só com dois rasgões ficam bem e é a própria comunidade que vai editar o que é que esta coleção vai ser no final e é isso que a mim me interessava nesta coleção sendo que as pessoas também podem decidir receber a peça original de ficar com a base e vender as teres a outras pessoas basicamente outras pessoas querem revelar mais e outras pessoas querem rasgar mais a sua própria peça exatamente e revelar mais coisas cada ter é quase único para cada pessoa sim ou seja ok e aí quer antes que é tudo mais ou menos random e que não vai haver ok já estou a perceber sim e depois ao mesmo tempo e ao mesmo tempo isto vai criar várias subcoleções ou seja uma das coisas que estamos a trabalhar ainda que pronto não vai ser lançada agora no lançamento mas que estamos a trabalhar faz uma ideia de pronto não é bem um staking mas é um staking o initial supply são 10 mil peças mas só vamos distribuir 15 mil tears e as pessoas podem deixar a peça num forno vá um staking em que durante um período de tempo ela vai libertando tears ou seja deixas lá a peça 60 dias e ela vai-te dando um tear a cada 60 dias basicamente e depois tens um outro staking que é para as pessoas que revelarem a peça completa ou seja para os que revelaram o curso com os três tears aí vou criar quase um formato de subscription ou seja vou tentar aí criar edições em que todas as pessoas que lá estão vão recebê-la ou um próximo livro que eu faça um novo livro vou fazer o número de pessoas que estão nesse staking faço números extra para terem acesso e ao mesmo tempo depois quero também dar acesso a todos os colecionadores que seguirem nesta coleção também ao próprio festival iminente de terem bilhetes que podem fazer claim os prints as edições que eu vendo online muitas vezes esgotam em questões de minutos e pronto temos um problema grave com bots a comprarem as edições no site de Addox e dá uma forma com o NFT podes fazer o Connect Your Wallet e consegues comprar antes que toda a gente e isso basicamente é criar aqui um ponto de entrada às pessoas que seguem e que apoiam o projeto mas atenção Vils que os bots são quase todos o Kiko faz Furocas não tem nada a ver com isso nem sequer sabe do que é que estás a falar eu não consigo fazer nada não sou olha mas vamos ficar mais seco é um projeto que pronto muito pelo contrário olha Vils só uma parte da gente antes do episódio e por acaso estamos a conversar antes de chegar e estamos a falar no possível só vez um projeto que aquilo realmente muda e por acaso ele conseguiu o baixo mas já estava a falar de uma coisa que era quase ao contrário que era imagina eu comprava um NFT e só tu é que podias alterá-lo para sempre sim isso é possível mas não é e talvez haja uma surpresa não sei não porque esta tua ideia eu gosto de que o utilizador participa da obra isso é super interessante e acho que tem tudo para mas também o contrário podia ser interessante não é em que pá tu podias alterar não isso sim há N possibilidades e obrigado porque essa pode ser uma e há outra coisa que eu acho super interessante que é o facto de once you go you cannot go back e esta coisa de daqui a 20 anos tu ainda tens uma base layer que ninguém rasgou essa peça é ainda mais valiosa que as outras todas porque ninguém e nesse sentido pronto acho interessante também essa caixa que nunca está aberta tipo collectible sim claro imagina não mas este peixe também tem esse link com a tua arte em específico o que estavas a falar antes do teu processo de retirar e tal de remover e não de adicionar e acho que esta ligação que tu fizeste está muito interessante sim e tivemos aí fiquei super surpreendido estás a ver porque fizemos um premint que é basicamente um onde as pessoas fazem um allow list que é as pessoas que estão interessadas e que fazem o sign up para quem não sabe o que é o premint e tivemos sei lá 10 mil pessoas a assinar tivemos que fechar basicamente porque não queremos vender tudo em pre-sale basicamente e depois tivemos uma parceria também com a Proof Collective com o Moonbirds e uma série de projetos de NFTs interessantes também que estão a fazer parcerias connosco ou seja criou-se aqui uma comunidade também interessante de alfa groups e de pessoal que está muito dentro de NFTs Deu um bocado a perguntar e se desculpa era se no teu telegram no teu grupo também tinhas artistas ou se era só colecionadores Temos tudo desde colecionadores a devs a artistas e houve até um projeto muito interessante que fizemos foi não sei se viram aquela história do pixel map do Reddit Sim, sim, sim Foi super interessante e também é interessante porque é um pegando a história do meme ou de pintar na rua foi uma pintura coletiva entre pessoas de todo o mundo e guerras e pronto aquelas coisas todas e nesse momento houve um desafio a um dos devs lá no Coiso e pedimos para criar um pixel map nosso em que toda a comunidade pintava só que eu escondia uma layer branca por cima de tudo ou seja a própria comunidade ao pintar e que estavam a fazer uma obra e fizemos uma obra em conjunto basicamente uma obra colaborativa e pronto esse é outro projeto que estamos a começar porque começou na comunidade e agora vamos a pensar aquilo basicamente tinha um ranking das pessoas que tinham pintado mais pixels e em princípio vamos fazer um NFT dessa obra e os primeiros 10% dos royalties vão para essas pessoas diretamente e o resto vai para um treasury da comunidade para investirmos em projetos e apoiar outros projetos de todos os artistas por isso é super interessante a construção em comunidade abre muitas possibilidades mas esta possibilidade de estar em contato com a comunidade e criar com a comunidade é uma com a confiança da blockchain é a parte única dos NFTs que a mim estimula muito Pois Não? Acho super interessante mas vocês estão mesmo a usar uma DAO para isto? Ou não? Ou mais a telegram Chega A gente usa muito o Discord Sim, deixa o Paulo o Discord Sim Mas não formalizámos uma DAO não sei se o caminho vai ser esse Mas Sim, estamos a criar ongoing Acho que se calhar um dia podemos pensar nisso mas mas o que é interessante é esta coisa da criação coletiva pronto e que um dia se calhar pode acabar no Treasury que os próprios projetos coletivos criam e que depois esse Treasury pode ser investido em mais projetos com outros artistas e dá uma forma científica esta coisa de fazer projetos com impacto social Eu não falei há pouco mas tanto o Eminente como a Underdogs tem uma comunidade muito forte com bairros periféricos de Lisboa e não só também mas de tentarmos envolver não só as comunidades como também apoiar situações e associações que trabalham em mais marginais sim Underdogs vai ser uma Dow e juntas aí o Eminente e esta malta toda e acho que se tem futuro Sim é um grande desafio porque nós já somos uma estrutura já somos quase 50 pessoas estamos a contrato e é uma empresa tradicional e para mim eu tenho estado a tentar trazer toda toda esta estrutura para WebTrace e para o potencial que ela traz Isto fala só um bocadinho dessa passagem como é que está a ser com o resto do pessoal pá sim está a ser super interessante claro que há pessoal que está um bocado pronto anti e isso não podemos isso e há pessoal que não pronto eu acho que há às vezes é tão aversão à tecnologia em geral sim eu acho importante também porque é importante questionar estas coisas no geral sim claro mas é também um problema eu acho do próprio espaço que depois quando as coisas são demasiado codificadas também se torna difícil agarrar certo todo o impacto que tudo isto vai ter e nem toda a gente está para aí tenho pessoal que trabalha comigo que quer viver ao campo e contar as coisas e estar no espaço e desligar e desligar e não ligar mais exatamente e isso também tem que ser respeitado é lógico claro eu não posso é fechar os olhos a uma oportunidade de haver um mundo em que há mais transparência uma distribuição mais equalitária de oportunidades e de e de e de acesso sim ou até de interação com o teu público como estás a fazer exatamente e tem que trazer um bocadinho para a realidade que a meu ver acho que vai ter um impacto gigante no futuro toda a estrutura que está no mundo real pronto mas que não vai tudo passar a ser NFTs e tudo é um F3 e pagar tudo cafés com bitcoin mas 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 há um novo mundo a ser desbravado não é? Ah há sem dúvida e e pá para lutar com outras coisas amanhã acho que não vale a pena não é? tipo a tecnologia avança sempre e no fim ganha sempre não é? é muito acho que é isto que estás a fazer para tentar aproveitar a tua maneira não é? e perceber o que é que ela pode fazer por ti e que tipo de novas oportunidades também te pode trazer até por fazer coisas diferentes pá eu falei só que está mais resistente mas muitos deles já entraram e já perceberam uma coisa basta tu conseguir explicar que se tiveres um projeto social que não tens financiamento nem estatal nem nem de um artista que faz um projeto e que mete o dinheiro para fazer um sei lá uma workshop ou uma obra de arte com uma associação como nós fizemos no ano passado o Eminente fizemos as marchas de Lisboa mas com uma nova com um músico até bastante conhecido que fez um projeto de graças e trouxe os miúdos para o festival e apresentaram o projeto no festival isso é possível porque temos temos o financiamento do festival e o dinheiro que gera o festival investimos também nesse parto social a partir do momento em que tudo isso resultar num NFT sobre o projeto ou em algo que pode ser vendido antes e esse dinheiro for investido nessas causas e nessas questões tu consegues perceber que é uma fonte de financiamento para projetos que a partir de ninguém quer financiar claro e traz uma transparência esse tipo de financiamento que antes realmente não existia e tinha até mal visto porque aqui depois os frutos são traqueáveis sabes quem recebeu quando foi quem exatamente e é esse lado transformador que quando tu explicas mesmo que sejas de esquerda ou anarquista ou como eu também sou um problema mas tu consegues perceber que há muitas coisas parecidas com as cooperativas tudo o que tiveste no pós-25 de Abril que de alguma forma tem um uma uma ponte as co-ops tem um ponto muito forte com o Madao por exemplo que é uma organização que se organiza para distribuir e para fazer criar coisas e dividir coisas de alguma forma de uma forma muito mais descentralizada exatamente ou seja com estruturas de poder mais locais sim e pronto e como é óbvio pronto sou mais ao centro mas mas acho que ainda há um problema na esquerda e que tem uma visão muito centralizada e de regulamentação que também tem que existir não deve existir mas que eu acho que ainda não perceberam bem o impacto que isto pode ter a seu favor a seu favor a seu favor exatamente distribuição de riqueza de acesso a oportunidades e pronto acho que esse quadrante político ainda tem muitas dúvidas ainda ataca muito o espaço porque acho que ainda é muito codificado mas acho que isso acho que isso só vai lá com discussão e com conversa e com a tecnologia a mostrar o que vale e acho que isso vamos ver cada vez mais seja com o Crane Douse e com projetos que tiveram impacto por se unir a uma série de pessoas que isso pode ser game changing sim sim e com a mente aberta para novas oportunidades não estás no fundo só uma maneira de saber é tentando não é? e é para isso posso fazer desculpa Kik já agora um comentário sobre uma coisa que você está mais apta estamos fartos estamos fartos eu falei uma ideia não queimo-no de utilizar a conversa não por acaso há uma coisa que eu acho curioso e vou-te perguntar a ti especificamente que tu passaste por uma experiência que nós eu também passei quer dizer passou o Real Fever que é e no teu caso provavelmente até foi mais agressivo tu dizes que realmente é uma tecnologia que é mais aberta a toda a gente eu concordo mas é aberta no sentido de participação qualquer pessoa pode participar tal como por exemplo minerar Bitcoin qualquer pessoa pode mas há um conjunto de restrições no caso de Atério é de o custo da rede ser alta para tu minares os NFTs ou para criares o contrato dos NFTs os contratos que tu criaste são bastante caros portanto tem um custo e um custo não é barato posso tenho-se reza absoluta que os contratos que tu criaste não foram baratos portanto tu também não vês isso como às vezes um impedimento alguém que quer lançar algum projeto e repara eu tenho perfeita noção que podes fazer em Paraligón em muitas redes diferentes mas o valor a série diria que se calhar está fazer uma coleção do género que tu falas provavelmente deverá ser o efeito E Atério ou onde estão a maior parte delas que tem mais valor pronto dizem-me de outra forma Como é que diz essa evolução digamos assim Sim pronto olha primeiro Ethereum teve um grande ou seja não era muito caro mintar antes ou seja o grande busy que aconteceu com a rede foi com os NFTs o DeFi e tudo isso não teve o impacto que os NFTs tiveram e pronto tudo isso custa da plataforma da plataforma não da tecnologia da rede disparou antigamente não era tão pesado isso é uma barrera sem dúvida temos a questão da Power of Stake que pronto o Power of Stake está a ser discutido e falado há muito tempo e que parece que é desta que nos próximos meses vamos ver isso implementado que vai resolver esse problema mas sem dúvida que é uma barreira é um entry é uma barreira para os artistas mentarem o seu trabalho há outras plataformas Ethereum continua a ser a meu ver onde os colecionadores e as pessoas que a estabilidade da rede é onde está a confiança neste momento mas há muitos challengers que estão no meio mas eu acho que essas barreiras com o tempo vão desaparecer acho que pronto todo este o POS que está a ser implementado vai resolver alguma parte desses problemas mas não é só essa barreira porque há essa barreira da parte financeira de mintar o trabalho e não é barato mas há também a parte tecnológica ou seja há muitos artistas que estão completamente não têm pronto nem sequer conseguem perceber sim e o no-out também não é fácil eu também andei aqui eu não sei eu sei que sei que eu sei um bocadinho sei um por cento disto tudo mas pronto eu tive que perder tempo tive que fazer um dive-in na coisa para conseguir realmente entender o que é o meio por isso há várias barreiras mas eu acho que essas barreiras desculpa voltando aqui na pergunta do Fabrocas do LinkedIn quanto é que custaria fazer o tal os tais certificados que vocês têm que fazer isso também tem um custo é superior a fazer o Mint depende do smart contract depende da empresa depende da plataforma que utilizas e depende ou depende dos dados que a criam há muitas plataformas que fazem o Mint sem custo sem custo mas que vendes e depois o Mint é feito depois na venda isso também existe e depois tens o custo é posto ao utilizador exatamente e tens outras questões que pronto quando tens minting de muitas peças pronto aí tens é um custo é um custo grande não é não é não é barato mas existem alternativas como a Polygon a Solana e uma série de outras redes que é muito mais acessível mas sim mas é um desafio porque a maior parte dos colecionadores estão ainda na Ethereum e é onde o valor foi criado e é onde o valor ainda está neste neste meio e neste mercado apesar de a Solana entrou na OpenSea há coisas de uma semana ou duas é mas Solana pá eu não sou tendencioso não vou sim 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 agnóstico 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 eu acho que o Furocas o ponto tem que ele se quer estava a pegar é que os NFTs em Ethereum neste momento têm mais valor só por estar em Ethereum é por isso isso também garante não é só por isso já tem valor bem ou mal sim pois exato mas pronto acho que está pronto a ser desafiado porque há muitas ineficiências da própria rede ainda mas sim com tempo há de lá ir mas isso nós por acaso falávamos não é seguro que o PLS resolva esses problemas infelizmente não sim não é não me parece que o PLS resolve muitos dos problemas das FIS porque repara a gente estava a falar exatamente antes de por acaso antes de chegar mas era pá olha o exemplo do board apps ou seja da land sell que aconteceu na passada pá não foi um pico de utilizadores foi um pico de utilizadores específicos que têm muito dinheiro e o que é que isto significa? que eles não se importam de pagar muito para competir pelo espaço num bloco para mintar neste caso mas não deixa de ser uma transação que está a competir pelo espaço num bloco portanto estas situações vão sempre acontecer ou seja enquanto não tiveres uma capacidade muito maior ou seja mais hardware mais literalmente capacidade física pá muito dificilmente consegues escalar porque tu precisas de espaço num bloco para estes momentos não é? porque quando há uma conversão muito grande processamento sim processamento sim sim só é isso processamento pá portanto não é essencialmente uma mudança de consenso que resolve isso não é? pode ajudar certo pode fazer algumas optimizações concordo certo mas no médio e longo prazo pá não resolve não é? eu confesso que não pronto não sou não sei deep enough para a coisa sei que também li também que pode levantar tu não sabes se não sabes sobre o mecanismo de consenso se aprofundadamente como o que é que tu faz eu estou a pôr só estou a pôr o meu espaço que é para não dar uma baturada certo até agora está a ser incrível sim sim o que eu estou a dizer Vils do POS resolver parte do problema é o que a maior parte das pessoas pensa é o que se diz por aí só que eu estou completamente com o Furocas acho que vai basicamente ser o mesmo a menos que eles consigam fazer com que as transferências sejam mais eficientes ou com que exista mais espaço e há outra questão também é a questão da segurança o que é de segurança tem ou seja pode abrir questões de segurança da própria rede ou não eu lio qualquer coisa sobre isso não é? POS é menos bugs escondidos que ainda não foram encontrados o POS tem a vantagem de já ter passado mais ou menos o teste do tempo já andar aqui há tempo suficiente sim essa é a maior vantagem o POS embora já esteja ativo em algumas redes não está assim há tanto tempo e pode às vezes e repara o POS tem muito repara o mecanismo por exemplo quer dizer o POS também é igual nesse aspecto ou seja imagina podemos porque repara há dois tipos de argumento aqui que é o argumento de um modo de funcionamento que é tipo um gasto de energia e o outro não e estou aqui o argumento teórico digamos assim máximo é pá no por favor tu mesmo que mantenhas um ataque tens um custo grande para manter o ataque portanto a segurança mantém-se por causa disso ou seja a finalidade nunca é 100% mas esse 99.9% é garantido que se alguém está a atacar a rede também não consegue manter o ataque tipo indefinidamente pá por favor isso não acontece porque se tu tens 50% das moedas ninguém te consegue portanto essencialmente este é teoricamente o pior cenário em Proof of Stake o pior ataque possível é controlar as a rede essencialmente faz o rollback como sempre pronto exato faz o rollback é o plano em colegas não tinha a cheia certo mas pronto vamos deixar estas questões para outro episódio não vamos mostrar aqui o Bill Skull certo mas deixa-me só mas diga-me o que eu quero aprender ok exato mas vai o que estava o que estava a discutir porque repara porque há outro tipo de há outro tipo de análise do consenso esta é aquela aquela análise da segurança mais mais tipo pá o que acontece no caso do ataque basicamente com sucesso mas também tens outro tipo de segurança que é a segurança do protocolo em si ou seja do mecanismo de consenso e por acaso eu aqui sou bastante crítico da Bitcoin e ao invés do Ethereum porquê porque pá temos de ser honestos a Bitcoin já teve dois bugs de inflação o Ethereum nunca teve nenhum isto é que é verdade pá realmente existe há menos tempo e tal coisa mas o consenso do Ethereum nunca teve nenhum bug que é o bug mais crítico eu vou ver com o bug de inflação portanto ProfaFork é mais seguro eu concordo porque é mais battle test eu concordo mas mesmo dentro do ProfaFork mas o problema da inflação não se pôs relativamente ao pau penses? não, não isso é isso que eu estou a dizer não se pôs relativamente ao pau é precisamente isso que eu estou a dizer é assim em termos de segurança já ok nesse sentido por isso que eu até concordo com o que estás a dizer na alteração mas em termos de segurança da rede o pau é relativamente mais chato é isso não, é na segurança da rede concordo 100% contigo concordo 100% contigo mas no consenso em si no consenso não é no tipo de como é que os blocos são criados ou seja se é um validor ou se é um mirador não é nessa parte é na parte do consenso tipo do número de moedas etc, etc e nessa parte pá realmente o Ethereum está um bocadinho mais salvaguardado essa parte tem pelo menos até hoje nunca houve nenhum problema digamos assim já houve alterações mas não expectáveis digamos assim pá, mas eu concordo contigo que é uma alteração do consenso do Ethereum porque é isso que acontece do proof of stake pode claramente trazer esse tipo de bugs e de problemas pá e numa escala muito grande porque realmente é uma alteração enorme basicamente desculpa estou a demorar mesmo para tentar não meter nada disso mas de qualquer forma o bug a existir não seria no consenso que o proof of stake já existe há anos e tem funcionado bem não, não, não calma mal mas isso também não é 100% verdade uma versão do proof of stake que já existe há anos e não tem dado bugs é uma versão do proof of stake que não é a versão do proof of stake que o Ethereum vai utilizar porque a versão do proof of stake que o Ethereum vai utilizar está a ser criada por eles neste momento ainda portanto não é assim tão linear diria eles estão há dois, três anos não, mais ui desde o início quase pronto mas eu acho que eles não vão arriscar falhado pronto e eles já estão na testnet eles já estão com uma coisa certo, certo, certo sim, sim há bastante tempo há mais de um ano sim e têm dado bugs não é pá, alguns mas é uma testnet é um bocado whatever e não está a complexidade da testnet não se compara com a complexidade da real e nem é por isso é porque nem está fully implemented é só uma parte da beacon chain ou seja pá, essencialmente não está o consenso todo ainda implementado é o que eu quero dizer está uma parte e repara e até ali tem outro problema já que estamos a falar de consenso é que tipo o que é requerido para tu poderes validar é tão alto que é quase como tens de comprar uma ASIC basicamente são tentadas atérias, não é? exato, sim mas como tens tentadas atérias quem é que me tem tentadas atérias não é isso não é eu ter tentadas atérias o que é que conseguiu isso num NFT não, se eles querem muito descentralizar se repara o seu objetivo também é esse não é do profe não, por causa dos miners essa conversa toda então meu agora tens de tentadas atérias então não achas que vamos ter pulos e não achas que vamos ter olha qual é o meu serviço de validação atérea é uma cena que se chama Lidl e o que é que é Lidl manda-nos o teu atérea e a gente valida pá, pronto perfeito e a Kraken a Kraken também faz isso pá, mas isso é horrível isso é tipo tu não tens umas duas moedas isso é péssimo pá, isso até é pior sei lá com muitos que já existem diria mas pronto é o que é pá, eu um dia vou contar como é que eu faço taking em casa vamos voltar à arte sim já agora queria deixar aqui um aparte que não tem nada a ver com NFTs mas na altura não havia NFTs senão isto era era escusado vocês já ouviram falar do Han Van Miren? M-E-E-G-E-R-E-N basicamente era um senhor um holandês que andava nos anos 20 e 30 do século passado a vender quadros do Bernier e vendeu bastantes quadros e entretanto os nazis perderam a guerra e eles os aliados na altura os aliados não os holandeses foram ter com o senhor Han perguntar porque é que ele andava a fazer negócios com os nazis e a vender-lhes vermias e na altura o homem para não ser considerado considerado cúmplice os nazis admitiu que os vermias que eles andavam a vender eram na verdade quadros deles quadros do próprio senhor Han que ele fazia e falsificava com muito muito jeito por acaso achei engraçado que ele conseguia falsificar os vermias com exatidão e não fazia não fazia cópias fazia arte dele mas com com aspecto ao estilo ao estilo há essa história e há outra história que era eu já acho que foi no 60 Minutes que vi que foi um é também um também era por acaso era um holandês também acho eu que ele não sofre ou seja ele fazia peças dos artistas da altura sei lá fazia um Picasso fazia mas faziam peças que nunca tinham sido documentadas e ele aparecia com elas mas ele não só forjava essas peças como forjava as provas da autenticidade da peça ou seja ele mascarava-se da versão do avô dele com uma pessoa que parecia o Picasso fotografava com a máquina da altura com com os rolos da altura com os químicos da altura ou seja ele não só falsificava a obra como falsificava a história da obra toda e porque era aí que o pessoal antes de ir para os auctions fazia um levantamento de todo de todo o historial da obra porque eram obras que eram vidas por milhões então ele ia diz desculpa ele conseguia falsificar o historial todo o historial todo exatamente porque era um verdadeiro artista também aliás a cena era sobre isso porque ele conseguia fazer todos os tipos de estilos fazia as obras parte de um período do artista dizia que era daquela altura porque ele andava a pintar daquela forma e depois falsicava basicamente tudo e aquilo e as auction houses preparam aquilo durante 10 ou 15 anos com sei lá peças a serem vendidas por milhões e depois eventualmente a única maneira que o apanharam foi porque houve uma uma coisa mais a fundo e que eles conseguiam retirar fragmentos da tinta analisavam a tinta e nessa tinta encontraram um chumbo que nunca tinha sido produzido ainda não tinha sido inventado nessa altura e e e depois descobriram que a fábrica de tintas que ele estava a usar as tintas originais daquela marca tinha mudado a composição em x parte do tempo e foi só assim que o apanharam foi porque ele mas mas isto desculpa não deixa de ser um artista é um artista se calhar com mais não vou dizer que tem mais que é melhor que eu acho que ele copiava mas conseguia tem um conceito diferente exatamente mas isto é tudo para dizer que agora com os NFTs pelo menos a parte da provenance era muito difícil de de puxar não sei já falaste com scammers no telegrama e no discord não sei se eles também estão ao voto se a rede estiver lá e o caminho estiver lá registrado é praticamente impossível mas mas sei lá também essa é outra questão é quando tiveres computadores com sei lá se o poder de processamento do computador aumentar de tal forma também não sei pronto se é possível toda a criptografia que está por trás da tecnologia se não é uma coisa que pode ser posta em questão não sei estou a perguntar eu por acaso até aí vou dizer o contrário vou dizer que o maior o maior problema com os scammers que nós vamos ter provavelmente agora no mundo dos NFTs é o que acontece já hoje com o deck dos projetos assim a rede social do projeto é a que há que é uma coisa que é fácil de acontecer não é que nós quem gera as palavras para ser uma empresa qualquer pá e basicamente eles perdem acesso e pá e depois de repente alguém está a fazer uma promoção não é? só a web3 não e é por isso que nós queremos a web3 não é? porque aí já não há a base de dados tipo há outros gatos há sempre mas no mundo dos no mundo dos estou falando mas Kiko aí tenho algum pá eu já não sei onde é que eu vi um programa sobre um gajo que tinha um processador a fazer run de seed phrase tipo uma cura a vez calhava uma e isso é um isso é como jogar no no era tipo infinito agora podes fazer isso e agora computacionalmente a criptografia que temos é é suficiente o que tu dizes dos quânticos pode ser verdade mas eu acho que nessa altura a tua capacidade em criptar também aumenta ou seja é um jogo que tu continuas eternamente o gato atrás do rato agora óbvio que sim é um jogo que não para não é tipo sim a criptografia esteja sempre um passo à frente do computacionalmente possível no momento por exemplo em bitcoin já há um plano para se os computadores quânticos aparecerem há uma parte do palco que podia estar suscetível e eles têm um plano para fazer um fork de emergência já vamos aqui com uma hora e vinte o nosso podcast vai nos dar na cabeça houve alguma coisa que nós ficámos de discutir a Vils não pá não sei se querem perguntar alguma coisa pá queria só deixar também uma palavra também para a equipa que também teve a trabalhar comigo no Layers que também foi o motivo também de falarmos aqui um bocadinho que é a DRP que são que estão sediados na Austrália não é nada fácil trabalhar com eles porque eu estou a dormir e a gente está a acordar mas também é interessante porque no final do dia pronto andamos assim um bocadinho em trabalhar fora de horas mas mas pronto tenho feito um trabalho incrível a minha equipa também temos estado aí sem parar com projetos estou super contente de ter esta oportunidade de através da Web3 trazer pronto uma série de pessoas que na partida não teriam acesso ao meu trabalho mas ao mesmo tempo trazer também pessoal um mundo tradicional da arte para para as NFTs e para interagir com a minha comunidade mas ao mesmo tempo pronto estou super contente com este projeto queria só reforçar que quem quiser pode ir ao meu Discord ou ao meu Twitter lá são os links que estão porque já tivemos aí uma série de scammers a tentar scamar o pessoal já fizeram páginas falsas e pronto vejam sempre os links no Twitter por favor fico na descrição vou montar na descrição sim está na descrição ok bom obrigado e e pronto e pá é uma é uma experiência que estamos a tentar fazer de uma coisa muito única está a dar muito trabalho mas queremos que isto seja uma porta de entrada para o nosso mundo ecossistema não é só o VILS é também o Festival Iminente Underdogs a Ephemeral Eternal também e os projetos que vamos fazendo por aí pelo mundo que vão estar interligados a este projeto porque vamos dar uma forma fazer deste projeto a ponto para o resto basicamente muito bom olha já agora tinha mais uma pergunta para ti minha parte de chilling mas pronto faz sempre parte pá faz sempre parte de onde é que vem o nome VILS tens alguma história diz diz desculpa tens alguma história pá não eram só as letras que eu pintava mais rápido para poder assistir boa não é que durante a nossa conversa falaste-nos em alguns trabalhos em que tu destruías para criar artista para criar arte e eu já antes de começarmos a gravar estava aqui a falar com os meus ilustres colegas sobre o Dragon Ball e o Deus da Destruição ao Bills também estava curioso estava relacionado não não foi não foi mas isso só foi quando fizeram foi logo o início sim sim não foi agora não foi não foi daí mas pronto coincidências muito bom olha falta perguntar qual é que foi o pisadeio é isso é isso é lá antes desculpa mesmo para terminar conta-nos qual é que foi o teu pisadeio a primeira vez que gastaste de cripto em alguma coisa se é que já gastaste ou se compraste só para guardar como esta gente não mas estou-me a tentar lembrar da primeira porque houve uma que experimentei o Trust que nós temos na Underdogs e o Trust e tive que experimentar e aí tive que gastar em cripto mas eu acho que já foi acho que foi quando pronto eu logo no início comprei um WAPE sem saber o que é que ia ser aquilo tudo mas foi a melhor teaching lesson que eu tive deste ponto também de NFTs e de interatividade com a comunidade eles fizeram um drop de merchandising acho que aí também paguei com cripto e tenho o cripto.com também que gasto é o meu cartão basicamente aliás mais um lesado cripto.com eu prefiro não gastar se não tiver o cartão não gasto dinheiro basicamente mas acho que sim acho que sim gasto bastante por acaso com o cripto.com mas não é bem em cripto porque aquilo converte-se para para os antes mas sei lá eu estava aqui foi uma ensaio de jogo que o pessoal esteve no nosso telegrama a reclamar com o cripto.com parece que eles baixaram baixaram as rentabilidades sim estava bastante pessoal chateado acho que vamos falar disso numa próxima ocasião mas tinha de ser com a adoção toda que está a acontecer também não sei se aquilo se ia aguentar muito tempo pois não tinha o CRE para distribuir pois acabava por implodir olha Biles obrigado por ter estado cá connosco foi uma conversa ótima aprendemos mais umas coisinhas eu também obrigado a descrição dos sites do do Biles ficam os sites do Biles estão na nossa descrição vão lá cliquem queres nos deixar também contactos ou o Twitter é o suficiente o Twitter eu vou deixar o Twitter e o Discord e pronto sei que o pessoal não gosta muito do Instagram mas é o Instagram também é o sítio onde eu ponho mais algumas coisas e o site do Biles .com também pronto fica tudo na descrição bom ver o trabalho dele que é brutal tem estado aqui a olhar enquanto estávamos a conversar e esteja aqui coisas muito fixe ao pessoal que nos esteve a ouvir muito obrigado vocês são o máximo não esqueçam de pôr o gosto e partilhar isto com os vossos amigos se quisessem ver assistir a isto em live podíamos ter apoiado mas não vão a tempo de nos apoiar vão ao criptocafé.pt barra apoiar e têm acesso às nossas gravações e nós voltamos a falar para a semana não é? tchau tchau cá estaremos e muito obrigado Viles mais uma vez por teres aceito o nosso convite obrigado a vocês e obrigado pela aprendizagem que também têm ajudado neste espaço grande abraço obrigado a nós grande abraço e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau tchau tchau